Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A14 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 201 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A22 também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 15,9 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 186 gramas. Na parte da frente, o A14 tem tela infinita de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A22, temos display infinito de 6,4 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do A14, vem a câmera principal tripla de 50, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A22 traz câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A14 foi lançado com o sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o A22 veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o A14 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A22 conta também com bateria 5000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A14 são o sensor de digitais na lateral do aparelho e o design minimalista. E os destaques finais do A22 são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica e modo noturno. Atualmente, o A14 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A22 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele vem sim com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí O que é isso?